Então vamos lá né pessoal, vamos dar continuidade ao que é o nosso modo história Black Ops, Cold War, usar quadro de evidências Examinar evidências Beleza Entrega para Persilce Próxima operação Facto de Aurel Vamos nessa Iniciar missão Não precisa de evidências não, vamos voltar para quebrar Vamos voltar para o Vietnã A primeira vez que o Persilce apareceu no radar foi no final de janeiro de 68 Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no terceiro regimento de fuzileiros perto de Venec A SOG estava lá para rastrear atividade soviética Diziam que tinham agentes russos na região O Persilce não tinha presença confirmada no Vietnã Aquilo mudou em Denec De algum jeito o Persilce sabia da operação Fractal Jaw Fractal Jaw? Aquela com certeza não foi bem Saímos de Cap Raspis É, eu nunca vou esquecer aquela merda Ótimo, queremos essas meladas Nenhum detalhe é pequeno demais Um rosto, um nono, qualquer coisa que leve ao Persilce Isso aí tá parecendo uma agulha no parede Num campo de parede Talvez essa agulha tá em algum lugar Lembra, a gente tem trabalho a fazer Vamos lá, né? Procurar esse Persilce Quais segredos ele esconde Estou notando um pequeno atraso aqui Na webcam, pessoal Não sei porquê Fractal Jaw? Aquela com certeza não foi bem Bel, hora de acordar Chegou Acho que a gente tá Vietnã Ah é, nessa época tava a guerra do Vietnã 26 janetro de 1906 Boas vindas a mais um dia na vida de Camp Raspis Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus Cê tá em segurança aqui Tá, mano Ei, Buncher Vou montar o braço Ainda dói pra caralho Também nos dá pra mexer O Gustavo O Gustavo Que tal de helicóptero? Tá feio A plantação de helicóptero aqui Isso aí. Vamos entrar nesse aqui. 4, Ripcord está mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente está falando? O tipo que você não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa, a gente tem suporte aéreo de combate para essa missão. Vai ser facinho, facinho. Não tem. 7x7, obrigado. Pássaros, confirmar prontidão. Major 9-1 pronto pra ir. Major 9-2 pronto pra ir. Major 9-3 pronto pra ir. Todos os pássaros, vamos, 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 adelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar mais notícias? Porque você é um cara esperto, Sintos. Mas as notícias não são ruins, elas podem até ser muito boas. O recurso HipCod vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada, fazendo desvio. E isso é bom porque... Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershuz. Ah, merda. Gosto do entusiasmo, Sintos. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode tá olhando pra uma mina de ouro de inteligência. É, vai ter certeza mesmo. Foi a primeira vez que o Pershuz apareceu no radar. Aproximando da fila agora. Entendido. Movento pra estabelecer uma E.A. R.P.G. Nossa senhora. Cadê? Toma! Deu pro saco! Nossa, tem mais! Deu pro saco também! Fila da mãe ali, a dor! Fila da mãe! Espera aí, eu na volta! Desculpa pra que, Jamel! Fala um safado ali! Tá achando que eu tô certo? Visual da Zé! Descendo! Melhor sorte! Beleza! Bora! Cê tem certeza, Jamel? Não é como se as ruas estivessem vazias! A prioridade é garantir qualquer informação! Não, não! Fila da mãe! É, meu Deus! Esses Fila da mãe aqui daqui! Fila da mãe! Fila da mãe! Nossa fonte viu os russos num prédio, no centro da cidade! Fila da mãe! Fila da mãe! E não tem mais bala pra ser desligada! Tá buscando de lado! Fila da mãe! 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 Eu tô pegando a 47 aqui! Ah, dá necessidade de uma opção Continua seguindo! Você está quase lá! O saco da arco Vou subir aqui, sabe? O saco da arco Esse é o prédio! Ó, o saco Nossa Preciso de uma granada aqui Calma aí, ataques São muitos! Achei um aqui Achei um aqui Achei Uma jaca Toma essa bala aí, ataques Beleza Eu estou indo para o saco, né? Eu estou indo para o saco, né? Ok, vamos entrar! Vamos ver o que tem aqui! Tchau! Eu estou indo para o saco, né? Não! Não vai para o saco, é só que eu não me lembro! Eu estou indo para o saco, né? Eu já limpei né, eu acho que eu limpei. Deixa eu ver se eu cheguei. Tem um bocado de nadinha. Tem um bocado de bom ali dentro. Vem, vem. Ficinho! Ficinho aqui. Tem alguém que se não é uma coisa aqui, não é? Ficinho aqui. 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 É, aqui não tem nada não. Nossa senhora, o que que é isso aqui? Tem um homem bomba aqui. Me dá uma cobertura! Deve ser matado. Toma! Toma! Come aí! Pra cá, que bom! Isso parece uma agulha no padeiro. Você ouviu? É com você, Bell. Abre a porta. Que bom! Tá confirmado. Pulsos na área. Com certeza? Com certeza. Pra dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bell, pegue esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Que bom! Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom! Segura essa inteligência! A gente tá chegando! Vamo lá então, né? Tudo bem! Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda! Tem uma bala aqui que nós tá precisando. Toma aí! Come essa bala aí! Nossa senhora! A porta tá quebrando! Major 9-1, aqui é Ripcord! Ainda sob fogo pesado! VCs estão invadindo o perímetro! Qual é o seu status? A gente tá chegando, Ripcord! Preparar recurso pra transferência! Entendido, 9-1. A gente vai manter o recurso seguro o máximo possível! Ripcord é zero! Bora então, gente! Major 9-1 no ar! Ah, agora eu tiro! Tem vários VCs pelas montanhas! Sem civis aqui! Todos os alvos são válidos! Destrói eles! Oh, mano! Viu o churrasco aí! 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 Viu o churrasco! Viu o churrasco aí! Viu o churrasco aí! Viu o churrasco aí! Que barquinho do cão! Viu o churrasco aqui! A matriz aqui! Viu o churrasco! O churrasco aí! Pelo filme do Rambo Vamos matar Nossa senhora, pode clicar aqui não? Nossa, toma A gente está plantando tiro na linha Sobe Cuidado com as cavernas Tem inimigos lá Vai Vai Toma Genius Olha esse cara que fuzilando aqui Não ganha Uma questão da vida Devem realmente É um pouco de barriga Ah, é um pouco de barriga Daqui Não é de um armazenamento terrestre! Pega ele, meu! Boa, caralho! Toma, Ataros! Bombonho PC da estrada! Pega os carros com os primeiros! Eles vêm pra rematecer o inimigo! Onde está a Beneces, Zé? Um barquinho, duas barquinho... Um barquinho, um barquinho... Um carro descendo aqui... Ah, que bom dia! Ae! Vamos puxar ela! Vamos puxar esses caras! Continua assim! Meu Deus do céu, amém! Bom trabalho! Esporte, socorro pesado! Elimine a ferição! Major 9-1! Os nossos vendedores identificaram uma porta inimiga com unificativa se aproximando do sul! Desviarem e desviarem! Desviarem e desviarem! Vase de artilagem! Ah, se você for caro! Que coisa! Ah, chute! O que saco! Major 9-1! Eles estão imbatindo pelo portão principal! Não dá pra aguentar mais! Segura aí, Ripcord! Estamos quase aí! Portão principal, cadê? Acertem o blindado! Ae! Continua assim! Mais! Vamos ficar parado! Nossa! Nossa! A gente está sofrendo dano! Major 9-1! Você está livre para aterrissar! Copiado, Ripcord! Major 9-1! Desce! Com você aqui! Acho que eu vou pousar aqui dentro dessa zona aqui! O cara pulou o sul e vou pousar aqui no meio de fogo aqui! É automático! E é nem isso! A base ainda está quente, então tome cuidado! A base ainda está quente, então tome cuidado! Entendido, Ripcord! Você é o Edler? Mark Vesok! Sim, sim! Só acelera logo essa porra! Sim, senhor! Pode deixar! Não me agradeço! Não agradeço a Bel! Estou responsável por entrar na lista completa de inteligência russa! Vamos lá! Agora! Boa sorte, comandante! Uma bomba! Está de brincadeira comigo, Edler? É uma medida de segurança! Só isso! Estamos tão desesperados assim? Ainda não! Se não é boa para a gente carregar não! Nossa senhora! Pelo ataca do cara! A bola está quebrando aqui! A bola está quebrando aqui! Nossa senhora! O tio está comendo aqui! Bel! Usa a droga na torreta! Antes deles acabarem com a gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai meu Deus! Essa praga está nascendo aqui! Cadê? Tem mais? Ah! Filhos da puta! Estão precisando de suporte a ele! Bel! Vamos lá! O Guilherme vai ter que levar essa bomba na Caconda! O Guilherme vai ter que levar essa bomba na Caconda! Pegue uma arma e mantém eles longe! O Guilherme vai ter que levar essa bomba na Caconda! O Guilherme vai ter que levar essa bomba na Caconda! A Caconda! O Guilherme vai ter que levar essa bomba na Caconda! A Caconda! A Caconda! A Caconda! Ima! A Caconda! A Caconda! Tomei uma viciada na orelha. Tomei uma viciada na cara. Na palma. Churrasquinho. Churrasqueira contra o remoto. Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante. Temos informações sobre o Berkshire. Parei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não está nem perto. Quatro horas. Vamos ver. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Edler, está funcionando. Bel lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A Park está tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre o acidente em Berlim. Não. Mas se está conectado a um desses nomes que Bel achou, eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema para mim. Parada errada aí, irmão. A gente acabou de analisar os nomes que Bel pegou em Danenga. No final, tem um que se destaca. Anton Volkov. Ele é um traficante russo que trabalha em Berlim Oriental. A conexão dele com Perseus vem como uma surpresa. Tem ordens para matar ou capturar o Volkov. Se a gente não conseguir o Perseus, ainda dá para pegar o pessoal dele. Cortar os recursos. Forçar ele a sair da toca. O Mason e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev. O que significa que o Volkov é nosso. Se equipa e vamos nessa. Vamos lá. 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 A gente tem uma notificação pelo YouTube. Fala, logicamente, que nós estamos aqui no canal. Se vocês quiserem dar a cana para o canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês tiverem ligado de verdade. Bom é isso, pessoal. Até mais. Tchau.